Quando tá escuro Desesperados ao cais do porto Pra quem precisa chegar Eu tô na mantela dos avocados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar São tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda se me virar Eu tô na lanterna Usar fogo gratis Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Eu tô na lanterna Dos avocados Eu tô te esperando Tô na lanterna Dos avocados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Amor Sôniau Sôniau Beijo, gente! Fique com Deus!